Oi gente! É galerinha! Oi galera! Ô galerinha! Sejam bem-vindos ao canal da Lohana Catelyn e hoje vamos de Brau. Brau está gente, o jogo que está em alta e desde já se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí né Lohana? Sim! Vamos lá gente! 3, 2, 1, play! Já deu play! Vamos lá, Lohana me segue, Lohana! Me segue, cuidado! Vamos entrar no baú aqui, baúzinho! Um cara ali, um cara apareceu, Lohana, um cara apareceu, cuidado! Me segue, me segue, me segue, calma! Isso! Cuidado, cuidado! Eita, ai eu morri, ai eu vou morrer, eu vou morrer! Matei, matei Lohana, me segue! Isso, me segue! Me segue! Vem, vem! Vem, vem, vem Lohana, comigo! Vem comigo Lohana! Na moita, o cara aí ó! Me segue, calma! Ó o carro, tiro Lohana, cuidado! Sai daí Lohana, sai daí! Sai daí Lohana! Morreu! Você morreu! Aqui ó! Você vai viver, eu matei o cara! Eita, eita, corre, corre, corre! Você vai viver em 8 segundos! É, olha aqui ó! 5, 4, 3, calma! Calma Lohana, viveu! Vem, viveu! Vem, pronto! Cuidado, viu? Olha o cara lá ó! Tá na moita! Olha o gás! Vem comigo Loh! Vem comigo Loh! Cuidado! Ai! Vem comigo papai! Pra cá! Isso, me segue, me segue! Cuidado! Você é esse? É, olha eu aqui pai! Vem, vem comigo! Fica aí paradinho! Isso! Aqui tô na moita! Isso! Para aí! Toma, 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 toma! Ai! Matei! Você matou! Claro! Fica aí, viu? Olha o life! A gente chamou life! Olha o cara atirando no vento ali! Matei! Não, não! Você perdeu o life! Olha o cara você aí! Cuidado! Olha lá! Olha! Olha pra sua tela! Eu morri Lohana, eu morri! Não, você que morreu! Ah, meu Deus! Pera aí! Fui do combate! Olha, eu vou ganhar Lohana! X1! X1! Ah, meu Deus! Vem, vem! Calma, você vai ver mais não! Olha, vem, vem Lohana! Vem comigo! Vem comigo pai! Vem comigo! Vem comigo! Dois contra um! Agora Lohana! Vem comigo! Batei seis e Lohana morreu duas vezes! É isso aí, gente! Se você gosta desse jogo, deixe seu like, inscreve no canal e... Ative o sininho! Ative o sininho com o quê? E comente! Abraço, gente! Tchau! Valeu, gente!